Fala que fala galera do canal, gente, olha aqui de novo, galera, hoje eu vou mostrar aqui a vocês um hotel bacana, né, o Muriá, o Muriá Natal Beach Hotel 3 estrelas, galera, falei aqui com o Marquinhos e esse Frank pode voar aí cara, é sempre bom ter pessoas que trabalhem de forma séria pra ajudar aqui também a gente. Galera, canal Frank Rebouças, aqui mais uma vez, aqui num hotel bacana, né, vai também, vai ter alô galera pra você, depois eu vou ali gente, na pousada sol, tá vendo? Também vou divulgar pra vocês. Então assim gente, canal aqui, Frank Rebouças, né, trazendo aqui um vídeo aqui bem bacana, bem completinho aqui da pousada Muriá, pra vocês se informarem, já já vai ter alô, fica no canal gente, canal Frank Rebouças, trazendo aqui novidades aqui pra vocês. A gente vai olhar aqui a área externa do hotel, olha que legal gente. Vamos lá gente, galera também fica no vídeo, que já já vai ter alô. Galera, o hotel Muriá, gente, é um hotel bem bacana que ele fica muito próximo aqui ao Morro do Careca, olha aqui. Olha só gente, que imagem aqui da varanda, olha que coisa linda gente. Olha só galera, olha lá o hotel, o Morro do Careca, gente. Olha aqui galera, essa paisagem aqui, que bacana. Já tem gente ali. Olha só galera, que bacana aqui. Hotel Muriá, hein. Galera, já já vai ter alô pra vocês, hein. Olha que show gente. Hotel muito bacana, né galera. Olha só gente. Falei aqui com o rapazinho, ele podia filmar aqui as, as, por fora aqui, né. Só que legal, tem espaço aqui, ó. Olha só que bacana. Pra vocês verem aqui, ó. Tomar um solzinho aqui. E aqui a piscina, que legal. Piscina um pouco grande, tem aquele espaço lá também. Olha que legal gente, aqui também tem espaço aqui, ó. Pra você ficar aqui. Galera, muito bacana esse hotel. Hotel Muriá. Aqui em Natal. Galera, pra vocês se hospedar aqui no Hotel Muriá. Olha só galera. Né, você vai ligar para oito quatro. Esse aqui galera, é o número. Pra você fazer a hospedagem, hein. Olha que bacana gente. Você vai ligar para o oito quatro. Tá bom? Nove, 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 vinte e nove. Vinte e oito, quarenta e oito. Você já vai fazer aqui a hospedagem aqui. No Hotel Muriá. Olha que legal gente. Espaço aqui pra você também deitar, olha que legal. Muito show, né. Repetindo aqui gente, ó. Hotel Muriá. Você vai ligar no oito quatro. Nove. Nove, nove, vinte e nove. Vinte e oito. Quatro, oito. Você já vem. Se hospedar aqui gente. Nesse hotel bem bacana. Com essa imagem gente. Paisagem aqui linda. Não é galera? Pessoal aqui aproveitando a piscina ali, ó. Também já tem esse espaço aqui, ó. Não vou poder filmar dentro, só fora. Espaço aqui bacana, o pessoal aproveitando aqui. Que legal gente. Galera também tem aqui, ó. O espaço kid aqui. Olha que legal. Umas piscininhas aqui, ó. Vamos lá gente, filmar tudo aqui, né. Umas piscininhas aqui, ó. Aqui pra criança. Olha que legal. Tem que ter meu espaço aqui. Oi, boa tarde. Olha que legal. Tem que comentar também o pessoal, né. Pra o pessoal não ficar achando ruim, né. Olha que legal. Aqui é o espaço aqui pra galera brincar. Aqui é a sada. Olha só gente. Muito mais esse hotel, né gente. Muriá Hotel, galera. Quer vir pra cá? Faz a sua estadia. É só ligar gente. É só ligar aqui no... 849-9929-2848. Beleza? Muito top aqui gente, né. É isso aí. Vai. Espaço aqui gente, pra você ficar de boa. Né. Aproveitar. Na frente lá tem a praia, aqui tem a piscina. Olha que legal. Muito top, né gente. Olha que legal aqui, ó. Hotel Moriá gente. Muito bacana mesmo. É porque aqui em Natal galera, que eu sempre falo, é raro, sabe. Mas a gente pede pra filmar, a galera não quer deixar, sabe. A gente vai tentando. Um aqui, ali, um aqui, ali. A gente leva uns 3, 4, não. 10, não. Aí consegue um, dois, sim. A gente vai tentando, né. Olha que legal, gente. Muito bacana, né hotel. Que bom gente, porque, ó. É de frente. Aqui, ó. O Morro do Careca. Olha que legal. Vai pra cá gente, ó. Fazer aqui direto, sabe. Direto, direto, direto. Vai descer à esquerda. Já é o Morro do Careca, beleza. Já vai direto na praia. Beleza. Olha que legal, gente. Muito top, né. É isso aí, gente. Quer vir pra cá? Hotel Moriá Natal Beach Hotel. Moriá Natal Beach Hotel. Né. 3 estrelas. Você vai ligar no 84999292848. É isso aí, galera. Moriá Natal. Vem pra cá, hein. Muito top esse hotel, gente. Galera, fica no canal. Que já já. Fica no vídeo. Tá bom? Que já já vai ter alô. Pra todo mundo, hein. É isso aí. Vamos que vamos. Descer aqui, gente. Vai tremer muito a câmera, hein. Só um minuto. Olha só, gente. E aqui, ó. É a frente do hotel. Olha que bacana. Apartamentos disponíveis. Disponíveis. Olha lá. Beleza? Você liga aí onde eu falei, né, gente. E já faz a sua hospedagem, né. No 84999292848. É isso aí. Aqui, galera, ó. A gente vai sair aqui. Aqui, galera. Vai sair aqui do hotel Moriá, né. Hotel aqui bacana, ó. Ela vai caminhar aqui, gente. A gente vai bater lá na orla, hein. Ó, essa é aqui direto. Tá vendo aquele muro laranja? É só você descer a escadaria. Eu vou apertar pausa aqui, gente. Vou começar de lá. Pra não ficar tremendo muito a câmera, tá bom? Vamos que vamos. Fica no vídeo. Já, já tem alô. Olha só lá. Vim de lá, né. Falei a vocês. Moriá bem aqui. E aqui tem a escadaria. Olha que legal, gente. Aqui também tem esse espaço aqui. Aqui também tem o pessoal da magia, turismo. Olha que legal, gente. De um amigo Anderson. Ô, chegado. Cadê a nossa aí, né, manso? Tá, né. Diga aí, meu filho. Belezinha? Então, galera. Aqui é meu amigo Anderson aqui, né. Da magia, turismo. Aqui, o que elas podem dizer aqui, ó. É o 849-82-200-4843. Valeu, Anderson? Quer coisa aí, fala aquilo aí. Então, galera, é o seguinte. Aqui tem a escadaria. Que ela... Que aqui tem um acesso, né, até a praia. A gente vai descer lá, viu? Agora eu vou apertar a pausa aqui, porque fica tremendo, sabe? A gente vai tentar andar aqui devagarzinho. Né? Porque aqui, gente, vai direto na praia, né. O acesso direto. Caso você não queira pegar seu carro e ir lá pro outro lado, você para aqui. O acionamento aqui, você paga um pouquinho. O carro tá guardado. E fica mais perto da praia, né. Vamos lá. Vai lojinha, gente, ó. Estação Beach. Legal. Camisinha do Brasil agora, né. Voltou a ser camisinha do Brasil, graças a Deus. Olha que legal. É lojinha aqui, gente. Turismo. É. É isso aí, galera. Isso aqui. Aqui na escadaria de Ponta Negra, gente. Tô aqui, galera. Ainda bem devagarzinho pra antever muito a câmera, tá bom? Vamos que vamos. Canal Freca e Moças. Galera, gostou do conteúdo? Pelo amor de Deus. Se inscreva. Deixa aquele like bacana pra mim, viu. Artesanato, moda praia. Aqui tem a má fofa também. Viu, galera. Caminho na praia, já tem aqui lojinha, artesanato. Boné, bolsa. Que legal. Má fofa, artesanato e variedade. Muito legal, né, gente, aqui. E já vai na praia, já vai comprando. Olha que legal, gente. Vem, ó. Tem rango aqui, ó. Que legal. Valores aqui, ó. E aqui, ó. Rango. É, legal. Escadaria. Pouca Negra. Natal RN. E aqui, gente. Devagarzinho aqui. Chegamos na praia. Olha que legal. De cara, duas. Nossa, eles estão daqui. Olha só, gente. Ponta Negra. Gostaram de Natal? Vamos lá. Galera, é isso aí, gente. Eu fiz um vídeo bem bacana aqui, trazendo você lá do Muriá, né, até aqui a praia. Olha que legal. Praia de Ponta Negra. Ali também tem a... Tem o hotel da minha amiga Luciana, que vai lá fazer o vídeo também, gente, pra divulgar a pousada dela pra vocês, hein. Olha só, gente. Tendo um rolê aqui na orla. Tá bom, galera? Galera, vamos pedir alô? Vamos? Vamos sim. Deixa eu atravessar aqui pra gente dar um alô bacana. Olha só, gente. Deixa eu passar uma imagem aqui bacana aqui, ó. Na praia, né? Hoje é quarta-feira, né? Então tá um pouco calma, né? Aqui, né? Pra lá tá mais cheio. Vamos de alô? Vamos sim. Olha, quero aqui dar um grande abraço para o meu amigo que tá sempre comigo aí. Tanto aqui no canal, como também no WhatsApp. O meu amigo Emerson Neves, lá de Curitiba. A minha amiga Edna de Oliveira Silva. O meu amigo Jova Cipírez. O meu amigo também Lindoberto Silva. Parceria de sempre o Antônio Aredes. O canal Viagens com Café. Grande abraço. O meu amigo João de Deus Dias. Né? O meu amigo Henrique Lima. Também sempre tá aqui comigo o Cristiano Gressone. Rafael dos Santos. A minha amiga Isa Mota. A minha amiga também Francinez de Lima. E o meu amigo também. Bem dessa antiga, gente. Ele começou a me dar grandes ricas. Né? Bem bacana. O meu amigo Claudio Pittencourt. É isso aí, gente. Galera, é o seguinte. E eu sempre falo. Quer ser lembrado aqui no canal, gente? Deixa o like. E também deixa o comentário. Porque eu sei que você tá me acompanhando, né, gente? Então eu tô sempre olhando, gente. Os dez últimos vídeos. Né? E a galera novata que vai entrando. A gente vai comentando, viu? Preocupa não que vai ficar todo mundo lembrado aqui do canal Franco Rebouças. O canal VIP de Natal. Galera, gostou do vídeo? Gostou do comentário? Gostou do conteúdo, gente? Por favor, se inscreva. E me ajuda a chegar os sonhados de 1500, né, galera? Que vai ter vídeo também especial pra galera. Tá bom? Canal Franco Rebouças. Mais um vídeo aqui de Ponta Negra pra vocês. Trazendo você do hotel Muriá até a praia. Beleza, gente? Grande abraço. Fiquem com o Jesus no coração sempre. Fui.